E não me lembra que o nosso cara já chegou no fim Não tem retorno e não atento mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga a meio da noite e se está socia Quem é que nos meus pratos fala que eu sou minha Quem é que liga a meio da noite e se está socia Quem é que liga a meio da noite e se está socia De te perdoar